Vou cantar um chorinho. Amigos vêm e vão e a casa continua no 118 Barra da Lagoa. Nem tem luz elétrica, nem tem mais conforto, vive de saudades, de amor um pouco. Lá ele é feliz, ele e o seu cachorro de felicidade. Estão vivendo aos poucos, se um dia um come, no outro roem o osso. Marcelo sorrindo, reizinho toca um pouco, o Ronei tá lendo o mesmo jornal de novo. O Mário chegou tarde, foi dormir um pouco, no meio da cama, agê. Palio de novo, o Robin latindo, deixa os gatos louco, no 118. Ver loucura é pouco, e a luz de velas, o Fabiano estuda um pouco. Rua da Amizade, no 118. Fica lá na barra, festinho da lagoa. Amigos vêm e vão, e a casa continua. No 118, é cada um a sua. Lá ele é feliz, e leva a vida numa boa. Essa é o Chorinho, 118.